Boa noite, 8 de janeiro. Abrimos o Jornal da Pampa atualizando o caso do corpo encontrado no estacionamento do hospital da PUC na última sexta-feira aqui em Porto Alegre. A Polícia Civil prendeu o homem suspeito do assassinato. O crime teria acontecido um dia antes da polícia localizar o corpo. O preso alegou que agiu em legítima defesa. No início da noite de ontem, a polícia prendeu um suspeito da morte de Andrel Fagundes dos Santos. O jovem de 25 anos foi encontrado sem vida dentro de um carro no estacionamento do hospital São Lucas da PUC. O suspeito procurou a polícia no dia seguinte do caso. Ele foi preso de forma temporária. Segundo o depoimento do homem preso, ele e Andrel estariam usando drogas em um beco do campo da Tuca. Após uma discussão, a vítima teria ameaçado o homem com uma arma. Foi então que o acusado tomou o revólver de Andrel e disparou contra o abdômen. A polícia suspeita de contradições no depoimento. A gente percebe contradição no depoimento do investigado. Houve representação pela prisão temporária dele, que foi defesa ontem. Nas mediações do campo da Tuca ali, ele foi detido. Conforme o relato do acusado, Andrel foi socorrido até o hospital da universidade, ainda na noite de quinta-feira, por um desconhecido. A polícia trabalha na identificação desse segundo suspeito, que conduzia o veículo roubado e abandonou o carro no estacionamento, com o corpo da vítima. A gente tem as imagens das câmeras de segurança, a gente está fazendo essa análise, ainda ele não está identificado, mas a gente está fazendo diligências nesse sentido aí. A gente vai manter, a partir de agora, sigilo nas investigações, até para não atrapalhar a elucidação total do evento. A arma do crime foi entregue para a perícia. A análise da necropsia também vai apontar se Andrel teve mais algum ferimento, além do disparo. A análise da necropsia também vai apontar se Andrel teve mais algum ferimento, mas a gente vai apontar se Andrel teve mais algum ferimento.